Olá, hoje eu vou te ensinar a acessar o Zoom pelo seu computador. Primeiro abra o seu navegador e em um site de pesquisa digite Zoom. Clique em reuniões Zoom tracinho Zoom. Assim que entrar no site, vá na opção recursos e clique em fazer download do Zoom cliente. Clique na opção fazer download e aguarde um instante. Assim que o download terminar, você precisa clicar no link de acesso da reunião. No meu caso, o link estava no WhatsApp. Eu apenas abri o aplicativo do WhatsApp no meu computador e acessei o link da reunião. Assim que clicar no link, você será direcionado a uma página do Zoom. E então, é só clicar em abrir Zoom Meeting, que você baixou agora há pouco. Essa ação já irá te direcionar para a sala de reunião. Dentro da sala, clique em Join with Computer Audio, que é a mesma coisa que habilitar o áudio. Agora as pessoas já podem te ouvir. Clique também em Start Vídeo caso queira aparecer na tela. Mas se não quiser aparecer, é só deixar com esse risquinho vermelho. Para compartilhar a tela é bem fácil. Clique no ícone verde escrito Share Screen e então escolha o arquivo que quer compartilhar. Aí é só clicar em Share. Prontinho, o seu arquivo está sendo compartilhado com todos. Para parar esse compartilhamento, é só clicar em Stop Share. Espero ter te ajudado. Caso tenha alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Tchau!